Música Vera, hoje eu trouxe a Arlita e ela tá usando uma calça estampada. Muita gente me pergunta a respeito de calça estampada, como usar, se tá na moda, tá sim. Você pode usar assim como ela tá usando agora, com uma peça mais off em cima, não misturar muito cores. E como a minha também, eu tô com essa blusa floral, é uma blusa super verão. Esses bores agora, gente, olha, as estampas do verão. Você pode tirar as estampas do guarda-roupa, com verde, com laranja. Busque sempre uma peça, né? Quando você colocar uma peça bem estampada em cima, a outra mais neutra embaixo ou vice-versa. É uma dica que eu deixo pra você. Passa aqui na minha loja, é Rua Uganda, número 530, Balneário Camboriú. Ou você pode estar ligando também, eu atendo em qualquer horário. É 21 25 95 17 ou 99 651 68 29. É isso, agora nós vamos direto ao intervalo. Mas a gente vai voltar em instantes com mais e mais pra você. E aí E aí E aí